Chave S encontra mais uma vez na sua telinha, pessoal. Olha nós aqui, invadindo a telinha da sua Smart TV, do seu Smartphone. Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Rapaz, essa feira aqui está sempre nos surpreendendo aqui no Nordeste de Pernambuco. É São Joaquim do Monte, a conhecida terra da Romaria, pessoal. Nós vamos passar em vários lugares aqui. Feira do Peixe, Feira da Tapioca, Feira também da Bolacha, rapaz. Que maravilha. Eu já dei uma observada aqui para falar aqui o que é que vai ser mostrado aqui no nosso vídeo aqui, pessoal. Olha aí. Hoje está um dia nubrado, né? Acabou de chover. Eita, rapaz. Vai ter os abraços também. Estou com uma lista aqui imensa. Até você que não pediu abraço, vai falar no seu nome. Muitas pessoas que estão sempre conosco aqui. A gente selecionou um bocado de gente aqui. Olha aqui. Rapaz, e aqui? Eu estou achando interessante aqui. Quem é amiguinha? Bom dia. Bom dia, irmão. A amiguinha já está dando aquele grito, grito da promoção, não é isso? Que amor, meu querido. Quem quiser promoção, procurar quem? Sineide. Sineide, rapaz. Vamos mostrar Sineide para o povo ficar com incêndio Sineide aqui, ó. E aí, patãozinho, tudo bom, né? Sineide, quais as promoções hoje aqui em São Joaquim do Monte? E tudo, meu amigo. Rapaz, de dois, tem manga, tem laranja, que maravilha. Tem maçã, tem goiaba, tudo de dois reais, ó. Tem também maracujá, rapaz, jaca, olha, pessoal. Melancia. Olha que abacaxi bonito de três reais aqui, pessoal. Bem fresquinho aqui, ó. Olha aí que bacana, rapaz. Os pacotinhos ali de batatinha, cebola, tomate, tudo de dois reais. Rapaz, o nome da amiga? Verônica. Verônica. Verônica e Sineide, não é isso? Bacana demais, Verônica. Olha aqui. Banco bem recheado aqui, pessoal, ó. Mas vamos lá, pessoal, tem muita coisa para nós mostrar. Vamos agradecendo a Verônica e a Sineide. Ótima feira para você, viu? Obrigada. De nada. Olha aí, pessoal. Girimão aqui, tem um amigo aqui. Patrão Forte, bom dia. Bom dia. Tudo bom, né? Tudo bem. Está vendendo o girimãozinho hoje aqui. É, girimão, cenoura, batatinha. Três reais o quilo, meu amigo. Três reais o quilo. Aqui é no quilo, né? É, no quilo. Rapaz, que cenoura bonita. Três reais, batatinha também. Três reais também. Tomate, cebola, tudo três. Maravilha. E o girimão? Três também o quê? Três também. Olha aí. Obrigado, amigo. Bom trabalho. Gente, olha, vai ser muito bacana demais hoje. Você, se eu fosse você, eu já tinha preparado a pipoca porque o nosso vídeo é assim. Né? Aqui é, o nosso trabalho é para a família toda, para todas as idades. Né? Agradecemos a você, que é a pessoa mais importante aqui no nosso canal. Rapaz, que bacana demais. Aqui em girimão tem também a pitomba, rapaz. Olha aí a pitomba. Que bacana. Está quanto o caixa de pitomba, amigo? Dois reais. Dois reais, olha. Jaca? Jaca é três. Três. É mola ou dura? Dura. Dura. Fatia da jaca, três reais. E o senhor está adibuindo feijãozinho? Não, não é feijão, não. É bora. Uma serolazinha. Uma serolazinha. Uma serolazinha, né? É. Beleza, meu querido. Olha o trabalho, viu? É, eu vou mostrar para o pessoal. Se tiver gente adibuindo feijão, nós vamos mostrar, pessoal. Aqui tem mais girimão. Está na época dele, né, amigo? Bom dia. Rapaz, que bacana. Olha o amigo aí. Ele deu uma macaxeirazinha, né? É. E já... Isso aqui é... Macaxeira descascada. Macaxeira. Que macaxeira bonita, viu? Está quanto quilo da macaxeira descascada? Está quanto? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Bacana, viu? E a batata? Dois e cinquenta também. Dois e cinquenta. Aqui tem fartura. Então. Beleza, meu querido. Somos de altinho. É isso. Beleza. Eita, pessoal. Rodamos. Mais ou menos... Cinquenta e sessenta. De cinquenta a sessenta. Caímos para chegar aqui, pessoal. Olha aqui. Falando em feijão, né? Aqui tem um feijão verde. Bom dia, amiguinho. Bom dia. Está quanto a bolsona de feijão verde? Está de doze. Doze reais. Tem fava verde. Eita. Isso aqui com a carninha de charque. É bom demais. É bom demais. Está quanto também? Está de doze também. Doze também. E também... Veio que nascei. Olha o amiguinho aqui. Qual é o seu nome, garoto? Carlos Henrique. Carlos? Desenrolado, Carlos. E você? O Wellington. O Wellington. É daqui mesmo? Isso. Daqui mesmo. Olha, tem canjica, rapaz. Qual preço está canjica? Está de cinco. Cinco reais. Obrigado, amigo. Ótima feira para vocês. Rapaz, eu... Opa, tudo bom, né? Olha aqui. Não posso deixar de mostrar rapidinho aqui. O pote que eu sempre mostro para vocês aqui. Você matando a saudade e voltando no tempo através do nosso canal. Tem a cuscuzeira de barro, tem a panelinha de barro ali, o tacho de torrar café. Tem muita coisa aqui, ó. Tudo artesanal, ó. Bacana. E está começando a pingar mais, rapaz. Olha a chuva. Está uma riqueza. Olha, rapaz, a carrada de feijão. Aí, é. Feijão verde, rapaz, acabou de comprar aí, ó. Eu falei carrada de feijão, rapaz. Onde foi que eu vi um carro? Eita, pessoal, vamos lá. Aqui o nosso trabalho, como vocês sabem, a gente vai interagindo com você, né? Como se a gente estivesse ao vivo. Porque é bacana demais tentar passar o clima aqui, né? Desta feira aqui do Nordeste, né? Para você. Vamos passar aqui. Tem um som aqui. E a gente... Olha aqui. Tem um som aqui, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com o som. Oi. Foi você... Nota o seu nome, mas nem o papelzinho fez para o Conzé. É o Belém, com o Piraú. Beleza, beleza. É, né? O senhor está vendendo o que hoje? Tudo aí. Você tem que vender o meu vai, ó. Olha aqui. Um real. Que abo. Um real, viu? Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Bento, lá de Santa Cruz. Ele estava gravando a feira e dizendo... Isso aqui é a carne verde. Isso tudo. Achei interessante, Bento. Um abraço. Meu amigo Bento Santos, do canal Lugares que Ando. Está sempre conosco. E uma amiga é... Heleno Galdino. Heleno Galdino. Heleno, o senhor Heleno Galdino. Está com quanto alface, o Heleno? Dois reais. Hoje eu tenho dois reais. Dois reais. Isso. Muito bom. Senhor Heleno, eu vou passar rapidinho porque tem um som aí. Ó, aberto. Viu? Quer mandar um abraço? Não, um abraço para a galera de Bananeirinha. Bananeirinha. É, isso. Beleza. Aí depois você traz aí... Certo. Vou passar aqui, pessoal. Tem um som aqui. E está chovendo. Vamos passar bem rápido para não ter direitos autorais. Senão a gente perde o vídeo. É... Olha aqui, rapaz. Que coisa linda aqui, ó. Feijão verde. Muito bom. Está quanto o feijão verde, amigo? Bom dia. Bom dia. Um é três e dois é cinco. Com a promoção aí. O amigo já escolheu aí, ó. Pacotão de feijão aí, ó. Eita, coisa boa, rapaz. Obrigado, amigo. Vamos passar rápido, pessoal. Porque tem um som ali. É um fundo musical. Pode ser que tenha direitos autorais. A feira aqui é bacana demais. Vai ter muita coisa para mostrar para vocês. É... Eu estou aqui com a lista, pessoal. Eita, lembrando. Mas, menino, eu ia esquecendo. Rapaz, olha que maravilha aqui, ó. Eu ia esquecendo de dizer para vocês que Samuel hoje não pôde vir, rapaz. Mas, sábado, a gente estamos juntos. Aí, ele faz uma falta, rapaz. E a chuva está pegada aqui. Não sei se vai... Qual que é a banana? Banana tem com força. Vamos passar aqui no setor do peixe aqui. Eu disse a vocês que eu ia passar na feira do peixe. Aqui tem... Tem peixe com força aqui, pessoal. Mais uma vez aqui na feira do peixe. A gente registrando aqui, ó. Que legal, rapaz. Tem pessoas que estão dizendo... Xavier, eu vou parar de ver seus vídeos. Porque eu fico... Com inveja tão grande de estar nessa feira, rapaz. Eu fico com água na boca, rapaz. Porque é muita delícia essa feira do Nordeste. Olha que peixe aí. O povo comprando. É, rapaz. O pessoal vendendo aí. Tá cheio aqui, viu? Tá cheio, pessoal. Ó o cortezinho, o tratozinho do peixe aí, ó. O pessoal tá se parando aqui debaixo da... Da barraca aqui. Porque a chuva começou aqui. Olha aí, ó. Vamos mostrar aqui o trato do peixe. É, não. É mais importante porque a televisão, ela não valoriza isso daqui. E ela não tem menor... É... Como é que eu posso dizer? Dedicação pra mostrar essas feiras, né? Tá precisando mesmo aqui em São Joaquim, viu? Aqui o nosso canal mostra aqui, pessoal. Olha aí, ó. Tá vendo? É mais importante do que a Globo. Mais importante do que a SBT. Porque a Globo... Vocês sabem como é, né? Eu até vou mudar o nome do canal pra Globo. Porque... Às vezes... Olha aí, pessoal. O pessoal tá assistindo em casa e achando engraçado aí. É top. Profissional é profissional, rapaz. Aí, ó. Sai na TV, viu, Chiquinho? Top. Tá quanto o quilo do peixe? Quatorze. Quatorze reais, olha. Aqui a região é rica em peixe, né? Olha aí, ó. Filetando o peixe. Como é o nome da senhora? Zezar. Dona Zezar. Um abraço, dona Zezar. É um prazer, viu? Obrigada pra você também. Diga que vai passar no YouTube. Não é na Globo, não, viu? Eita. Obrigado pela atenção. Obrigado, amigo, pela atenção. Isso. Ah, televisão. O canal do... Olha o amigo ali, ó. Eita, rapaz. E aí? Bom dia? Tudo bom? Dia bom, né, rapaz? Dia bom, né, rapaz? Eu fui pra Caruaru. Olha aí. Ele aqui tá na telinha, pessoal. Tá quanto o quilo da traíra? Traíra? Dez reais. Dez reais aí, ó. Muito bom. É, como é o nome do amigo mesmo? É. Começa o nome. Gordinho do peixe. Gordinho do peixe. Tem o Wilson ali, o Wilson. Olha, pessoal. O Wilson do peixe. Beleza, gordinho? Na hora, eu vi. Vamos gravar o Wilson, né, Wilson? Eita, rapaz. Tá chovendo, rapaz. Chuvinha boa, né? Isso é uma riqueza aqui no nosso regresso, né, Wilson? Wilson, tá com a tua tilapiazinha? Está de dentro. Que bacana, rapaz. E tem a traíra também, né, rapaz? Tá quanto o quilo da traíra? Dez reais aí o quilo da traíra. E tá fresquinho ainda. Tá vivo o peixe aqui, ó. Bacana demais. Quem quiser tudo isso, procura... Procura o Wilson do peixe. O Wilson do peixe. Beleza, Wilson? Foi um prazer, Wilson. Tamo junto. Lanche, um lanche aqui. Ah, tem um lanchinho também. Tá quanto o lanche? Três reais. Três reais. Quem quiser lanche, procurar... Renan. Renan. Beleza, Renan. Olha aí o lanche. Eita, coisa boa, é. Qual é o tipo de lanche que você tem aí? Esfi, hambúrguer, coxinha. Esfi, hambúrguer, coxinha. Isso. Três reais. Três reais. Tem um suco também? Suco de um real. Suco de um real, rapaz. Coisa boa. Maracujá e cajum. Beleza, Renan? Tamo junto. Tem um lanche aqui também, pessoal. Vamos lá, a gente vai dando continuidade debaixo de chuva aqui pra levar pra vocês. Xavier Aventuras. Olha, pessoal. Aqui é assim, hein? Vocês achariam que uma emissora de TV ia vir pra um lugar desse? Não, vem não, rapaz. Só a gente que é YouTube, que tem coragem de enfrentar e mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, peixinho fresquinho aqui, ó. Novinho, novinho. Bom dia. Bom dia. Tá quanto quilo da tilapa? Bem fresquinho mesmo aqui. Três e quatorze. A partir de quatorze reais, pessoal. Muito bom, viu? Parabéns pelo trabalho. Ótima feira pra senhora. Eita, que a chuva pegou de novo, pessoal. Olha. Pegou de novo a chuva aqui. E aqui tem mais peixe aqui, ó. Que bacana, rapaz. Olha. Que maravilha, pessoal. Olha aí, ó. Olha a piaba, rapaz. Tá quanto a piabinha? A quinze. Quinze reais o quilo. Camarão? A quinze também. Quinze também o quilo. Isso. Muito bom, viu? Parabéns pelo trabalho aí. E ali, pessoal, tem ovo ali, ó. Bandeja do ovo. A partir de quatorze reais ali. Ovo de granja. Galinha de granja, pessoal. E aqui tem galinha. E tem a galinha de granja aqui também. Tá quanto o quilo da galinha de granja? Bom dia. Quatorze reais. Quatorze reais aqui, ó. Quatorze reais. Beleza. Matriz tá de quanto? Quanto menos quatorze. É o mesmo preço. A matriz é mais gostosa. É um pouco mais dura. Olha aí, ó. É um pouco mais dura, mas é um pouco mais saborosa. Beleza, meu querido. Ótima feira pro senhor. Olha aí, pessoal. Essa daqui é a feira do peixe. É num bequinho aqui, separado. Né? E a gente volta. Onde a gente... Vamos passar ainda na feira da banana. É. Tamo na feira da banana, né? Aqui, ó. Aqui é a feira da banana. Vou perguntar quanto tá a banana aqui. Bom dia. Tá quanto a banana? Aqui é duas por cinco. Duas palmas por cinco. E aqui ainda tem mais promoção. Três por cinco aqui, ó. Eita, essa tá boa pra fazer uma vitamina, não tá? É. E ainda tem um molhão de dois. Tem um molhão. Tem um molhão de dois aqui. Eita, rapaz. Que molhão. Dois reais aqui. Tudo isso? Tudo isso. Cada um, né? Maravilha. Ótimo trabalho pra você, viu? Gente, vamos descer aqui. A feira hoje tá bastante recheada. Sim. Eu falei feira da banana, não foi, pessoal? É... Passar na feira da bolacha. Onde tem bolacha, onde tem queijo. Tem uma variável. Procuraram, mandaram procurar pão Recife. Eu vou mostrar pra vocês. Pão Recife, ok? É... Olha, o sol abriu. Tá mais... Agradável aqui, ó. Vamos passar também na feira da tapioca. Onde tem tapioca. Tem pastel. Tem caldo de cana ali. Muito bom mesmo. Se você quiser nos apoiar, deixar o like. É... Muito importante pra gente, né? O like. Ó, seis maçãs por dois reais. Manga de um real. Melão, dois reais ali. Uva, cinco reais o quilo. Já tem um preço. É muito bom isso aqui, ó. Quando tem um preço aqui, ó. Aí vocês veem aí o custo de vida aí, né? Da região de vocês, pelo custo de vida daqui. Sabemos que o salário aqui é muito mais baixo do que aí, é claro, né, pessoal? Por isso que os preços são esses, ó. Tomate, três reais o quilo. Batatinha, três. Cebola seca. Seca, né? Três reais também. É... Muitas pessoas estão dizendo, Xavier... É... Eu tô com vontade, rapaz, de ir pra aí. Aí tem o meu amigo... Olha aqui, ó. Mais jirimum, coisa boa. Esse aqui é o yame? Esse é o yame, né? É, o Santomé. Tá quanto o yame, o Santomé? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta o quilo, pessoal. Batata doce. Dois e cinquenta, né? Dois e cinquenta. Tanto a... A branca como a vermelha. A branca como a vermelha. E o jirimum? Três reais o quilo. Eita, tá na época dele, né? É. Três reais o quilo. Ou a banda assim? O quilo, né? O quilo. Beleza, meu amigo? Bota uma feira pro senhor. É... Aqui, pessoal. As pessoas, às vezes, estão nos perguntando, é... Quanto é uma casa pra alugar aqui? Olha, na periferia tem casa até de cento e cinquenta reais pra você alugar. Barraco. É... Aqui no centro você encontra por quinhentos reais. Quatrocentos. Uma casinha... É... Mais ou menos você ainda encontra por trezentos... Trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta reais. Trezentos e cinquenta reais. Ok? É... Pessoal, eu vou dar um giro aqui pra gente ir logo. Aqui é a parte de roupa, aqui, ó. Aqui é a parte de roupa. Eu vou entrar aqui. Ó. O sol abriu com força. Eu vou entrar aqui pra gente ir logo lá. Pra não ficar um vídeo muito... Que aquela parte lá de baixo eu já mostrei em outro... Em outro... Em outro... Em outro cauzinho. Beleza, amigo? Isso. Isso. Vamos mostrar. Tamo de um... É... Perdi até o raciocínio. Ah. Enquanto umas pessoas, às vezes, não reconhecem o nosso trabalho, tem outras que reconhecem. É, São Paulino? Quem conhece já? É. Há alguns pedidos, ao menos. Agora no começo, acho. É, vem, sete, dezoito. É, pessoal, uma casa aqui, pra você comprar uma casa aqui. Eu gostaria de encontrar alguém, assim, que fosse bem conhecedor aqui da área, sabe? Pra perguntar a vocês. Se eu achar, eu pergunto a vocês. Quanto tá custando uma casa? É, lá em Altinho mesmo, na terra onde eu vivo... Eu moro, né, pessoal? Sou de Altinho. Eu estou sempre fazendo aqui as feiras dessa redondeza. É, lá em Altinho, uma casinha boinha. Você compra um localzinho bonzinho, sabe? Mas, bonzinho. Você compra ela por setenta mil, oitenta mil. Uma casinha já boa, viu? Agora se você quiser uma casa topada mesmo, é... Duzentos mil, trezentos mil. Olha, rapaz, aqui que... Que bacana. Eu vou passar daqui a pouco pra vocês a... A média do aluguel de lá, ok? Mas, olha, antes aqui, ó. Família linda, abençoada. Mais uma vez na telinha aqui do YouTube. Olha aí, adibuhando feijão aí, ó. Bacana demais. Agradeço aqui o amigo. Obrigado, amigo, pela atenção, viu? Pela... Abaixou o som aqui, ó. Pra gente continuar o nosso trabalho. Rapaz, que maravilha, rapaz. Olha. Isso é fava, né? É. Tá quanto quilo da fava? A doze. Maravilha. Tudo da família aqui, né? Tudo da família aqui. Que lindo demais. Diretamente da sua roça. É muito bom de ver o agricultor. É, a maioria, assim, das mercadorias daqui Vem do agricultor local, né? É. Olha aí, pessoal, ó. Libuiana aqui, ó. Rapaz, vamos mandar abraço. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pela atenção, viu? Ótima-feira. Olha, rapaz, que moião de quento. Tá quanto quento? É um real. Um real, né? Muito bom. Um abraço pro prefeito. Um abraço pro prefeito. É o prefeito daqui, é? É. Como é o nome dele? Duguinha. Duguinha. Duguinha ali. Beleza, meu querido. Olha, tá degustando aí um pastelzinho. Beleza. E aqui, pessoal, ó. Tem o pastel. Bom dia. Da outra vez, a gente parou aqui. Comemos um pastelzinho. Que pastelzinho bom, viu? Caldinho de cana, top. Bem geladinho. Quem quiser um caldinho de cana, é quanto? R$2,00 o copo, né? Dá pra mostrar o tamanho do copo? Olha. Pastel, se delicia aí. Olha aí. É copo. Tem quantos ml? Isso aqui parece que é 300 ml. 300 ml. É isso mesmo. 300 ml por R$2,00. E o pastel? R$2,00, rapaz. Quatro? Eu confesso que eu saí com o bucho cheio. Um copo de caldo de cana e um pastel desse. R$4,00, você sai sartifeito. E também tem o churro, né? R$1,00. R$1,00. Churro. Olha aí, pessoal. Tem churro aí na região de vocês, pessoal? Churro, rapaz. Muitas pessoas perguntam o que é churro. Churro é um... É um doce, né? Recheado com... Com doce de leite. Com doce de leite, chocolate. Olha, pessoal. Nesse buraquinho aqui, ela empurra o doce, o recheio. E aqui? A coxinha. Rapaz, espetinho de coxinha, rapaz. De quanto? De R$1,00. R$1,00. Aqui também é R$1,00, né? R$1,00. Muito bom. E ela, assim? Aqui é R$1,00. Aqui é R$1,00. Tudo de R$1,00. Muito bom. Coxinha, enroladinho. Obrigado pela atenção. E ótimas vendas para a senhora. O nome da senhora é? Barra. Dona Marta. Obrigado, dona Marta. Olha a clientela chegando aqui. Bom dia. Bom dia. Olha aí o povo chegando para comprar. O pastelzinho aí, rapaz. O que é bom, o povo procura. Rapaz, olha o que é feijão lá, olha. E eu esqueci de mostrar o outro. Tem outro tipo de feijão aqui, olha. Embaixo, feijão de arranca, olha. Olha aí no chão. Aqui é tanta coisa que as coisas é no chão. Tem um machixe aqui, olha. Está quanto maior de machixe? R$1,00. R$1,00. Beleza. Pessoal, vamos lá, pessoal. É muito grande aqui, rapaz. É grande. Nos segue aí, nos acompanha aí. Tem um morango de R$5,00 aqui, olha. Muito bom o morango de R$5,00 aí. Está sempre tarde feio. O morango e o... Kiwi. Kiwi. Cinco também, Kiwi. R$10,00. R$10,00. E daqui a pouco tem um sofoneiro aqui, olha. O sofoneiro está se ajeitando aqui, olha. Tudo bom, né? É o meu amigo... Morango é assim. Juro é safona. Ju. Ju da sofone. Eu lhe vi em cupira. Morango é assim. Ah, é, é, é. Foi cupira que eu lhe gravei. Daqui a pouco tem som, né? É. Beleza. Está jogando no YouTube. No YouTube. Pode jogar. Beleza. Vamos passar aqui agora na feira da... Ele é um cantor nordestino, sofoneiro, pessoal. Aqui, olha. Beiju, rapaz. Pé de moleque. Ovo de galinha, capoeira. Está quanto beiju? R$1,50. R$1,50. E o pé de moleque? R$1,00. Na palha da bananeira. R$1,00. E o cafezinho já está... R$1,00. No fogo ali para comer com beiju e pé de moleque. Esse é o bolo de... Milho. Milho. Está quanto? R$2,00. Esse é natural mesmo do milho, né? Ralado, né? Quanto? R$2,00. R$2,00. E tem pomonha, rapaz. Vou mostrar aqui para o pessoal. Com licença, viu? R$4,00. Olha aqui, rapaz. Pomonhazinha na feira. Está quanto? R$2,50. R$2,50. É doce ou salgada? Tem das duas, né? Eu gosto de pomonha doce. Eu sempre falo. Pomonha doce, salgada. Não é, não. Beleza, meu querido. Obrigado pela atenção, viu? Aqui é a feira da tapioca, pessoal. Olha, é muita tapioca. Veja aí, ó. Como é a feira da tapioca aqui no Nordeste. Meu amigo Gil, rapaz. Estamos trabalhando com o apoio de Gil. Elisa Soares também. Um abraço. Olha a chupetinha. Castanha de caju. Elisa Soares falou. Rapaz, eu e meu marido Francisco, né? É Francisco? Francisco Soares. Me perdoe se eu errei, viu? Olha aí, ó. Rapaz, eu quero ver de novo. Quero ver você virando. Oi, oi. Eita, rapaz. É profissional mesmo. Virou o beiju ao vivo aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Nome da amiguinha? Lucenilda. Lucenilda. Eu já gravei Lucenilda uma vez já. Tá de quanto beiju, Lucenilda? 1,50. 1,50. E a tapioca com coco? 1,50. Essa tem coco com força. Ótima feira pra você. Tamo junto. Olha aí, pessoal. Aqui tem mais pastel ali. Feitinho na hora, ó. Caldo de cana, né? Também tem o ovo. Ovo não, rapaz. É coco. Coquinho. E aqui é assim. Já leva raladozinho lá. Tem um ralador, né? Já leva direito. O que é? Tá quanto o coco? 4 reais. Viste dois preços. 4 reais. 3 reais e viste 4 reais ele passado no motor. Ah, ele é 3 reais assim e 4 reais ele passado no motor, né? 3 reais. Eita, pra fazer dudu de coco é bom demais. Beleza, meu querido? Caldo de cana, né? Rapaz, ele... Vai passar agora o caldo de cana? Olha aí, o caldo de cana. Olha aí, a máquina... Essa aqui é diferente. Como é o nome do senhor? Poquita. Poquita. Seu Poquita, com todo respeito. Que legal, seu Poquita. Interessante. Eu achei interessante aqui o trabalho do senhor. Olha aqui. Caldo de cana, São Cristóvão, pai e filho. Pai e filho. E seu... Poquita. Poquita. Top, top. Vamos... Tá quanto aí o... Não vai botar... 2 reais. 2 reais, né? Não, não. Viu que eu tô na gravação aqui? Da próxima vez a gente toma aqui. Tá bom. Eu e meu filho, Samuel, que não veio hoje. Pode ir pra cá, sossegado. Obrigado, seu Poquita. Obrigado. Olha aí, pessoal. Não vai botar pra funcionar porque... Nós não vamos tomar agora, né? Aqui tem mais aqui, pastel aqui, ó. Bom dia. Bom dia. Povo simpático, rapaz. Vale a pena a gente... Tem churros aqui. Vale a pena a gente expressar toda a nossa simpatia a esse povo aqui. Um povo pacato. Um povo simples. Um povo hospitaleiro. Né? Um povo que... É... Nos abraça. Né? Aí... Olha aqui. Aqui é a feira da... Como eu falei pra vocês. A feira da tapioca, pessoal. E aqui, pessoal, tem a nossa amiga, Evelânia. Olha aí, pessoal. Você pediu. E ela aqui está de volta, ó. Nossos vídeos aí, ó. Muito bom. Com a castanhinha. Ela vende castanha e vende tapioca. Vende pé de moleque. Olha aí, ó. Muito bom. Não vamos perguntar, pessoal. Porque a gente já perguntou. Ali, né, pessoal? Aí... Que a gente já perguntou muitas vezes a ela. Mas é uma moça bastante simpática. Aonde a gente está sempre... Mostrando ela. Olha o povo chegando agora na feira. Tem muita gente chegando agora, viu? Uma hora dessa é... E é 8h21, pessoal. 8h21 da manhã. Tá pegada aqui, ó. Safondeira. Vamos saindo aqui, pessoal. O barulho está grande. Ó. Vá matando a saudade aí. 47. Olha aqui, ó. Esse produto está aqui. A revelana está trabalhando, pessoal. A gente não vai atrapalhar ela, não. Você é o doce que filmou, atende. Fica atende. Isso. Como é seu nome? Xavier. Xavier. Sabe onde eu assisto você? Em Natal. Em Natal, rapaz. Eu moro lá. Chego pra cá pra mostrar o senhor. Já estou filmando o senhor. Como é o nome do senhor? Júlio César. Seu Júlio César. A gente não tem Natal. Nos acompanha em Natal. Seu Júlio César. É um prazer, seu Júlio César. Pois é. Aí eu... Eu adivolo e tudo. Mas eu tenho uma tia e uma chumada aqui. Aqui. Vamos mandar um abraço pra ela, né? De todos que eu não vinha. E foi, rapaz. Vem conhecer a Feira Nova. Através dos nossos... É isso. Através dos nossos vídeos. O senhor ficou com saudade e veio matar a saudade aqui. Não, eu já vinha por acaso. Já vinha. É que quando eu lhe vi, aí eu digo, ô rapaz. O rapazinho que eu assisto lá em Natal. Tem gente pedindo pra eu filmar a Feira de Palmares. Eita, coisa boa. Nós somos de Palmares. Que maravilha. Nós moramos em Natal, 17 anos. Ah, Palmares, né? Sim, é. Palmares. E aqui também, só tem família aqui, né? Tem uma tia da minha esposa, que é minha comadre. Ah, beleza. É um prazer. Prazer. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho, viu? Amém. Obrigado. Eu tenho você mostrando ali que atende. Até a mocinha das cocadas tá ali, né? Tá ali. Isso. Filma lá. Isso. E nós vamos voltar pra Catenda esse final de semana. É. É. Pois é. Quando eu lhe vi ali, eu disse, vou dizer a ele que eu assisto ele em Natal, tá vendo? Obrigado, obrigado. No sítiozinho. Um abraço pra todos. É Natal, como é que se chama? Natal Rio Grande do Nosso. É natalense, é? Natalense. Natalense. Potiguar. Potiguar. É, eu me lembro. Eu me lembro dos comentários das pessoas de Potiguar. Parabéns pelo trabalho, é sério. Mas é bonito. Obrigado, obrigado. É importante o seu trabalho. Obrigado. Ótima feira pro senhor. Valeu, bom trabalho. Igualmente. Olha ele aí. Eu vou assistir, esse aí vai proar quanto? Hoje? Hoje mesmo. Já vou procurar. Tamo junto. Gabriel, na frente, eu sou jovem. É. Eita pessoal, que alegria. Fala, menino. Olha aí. E o forró começou ali, ó. E aqui você tá vendendo? Churrasco grego. Churrasco grego. Churrasco grego. Grego. É. Rapaz. Tradição. Eu nunca comi não, mas esse churrasco ele é no pão, é? É. É aquele no pão, né? Tá coisa boa. Olha aqui como é, pessoal. Olha aqui. Olha só pra você, coração. Aqui só tem a gente mesmo. Vai fazer um daqui a pouco, né? Pro pessoal que tá esperando. Já tá tudo esperando. Tá de quanto? Quatro. Quatro reais. Quem quiser churrasco grego, procurar. Dilma. Dilma. Prazer, Dilma. Diretamente aqui de São... É, né? Isso. No outro dia eu saí nele também. Foi. Em São Paulo, a gente foi pra mim. Que maravilha. E agora vai ficar melhor ainda. Obrigadinho, mano. Olha ali, pessoal. Vamos voltar aqui. As pessoas estão vendo, reconhecendo o nosso trabalho. E, ó. Olha aqui, ó. Aqui é os produtos de... É velhão, né? Olha aí, ó. Ela tá bastante ocupada. É velhão, né? Voltamos aqui pra mostrar o artista que derrubou aqui, ó. Ó. Olha aí, gente, querido. Esse rapaz aqui, onde eu tô tocando, graças a Deus, ele chega filmando, viu? Ele tava na Feira de Cultura. Ele tava também lá em Cultura, viu? Ele anda em Cultura, Panela de Miranda. Todo lugar ele anda aí, o rapaz, filmando aí. Joga mais no YouTube, viu? Então, se você quiser acessar Júlio da Sanfona, na Feira Livre de Cultura, nas quarta-feiras, você acessa na hora com o rapaz aí, que joga no ar. Isso. Pode jogar aí, não tem bloco não, televisão, raiva, o que for. Você acessa aí o YouTube, ou se não, no Face, na internet, você me vê lá tocando Júlio da Sanfona. Que vai ter também a Romaria aqui, eu tive informação, vai ter a Romaria. E sábado e domingo, eu estou aqui tocando ali na Romaria, valeu? Aquele abraço a você, irmãozinho. Pode jogar aí, viu? É, vou pôr o Curtinho e vê aí, valeu? Aqui tem tapioca. Tem. Olha, aqui tem feijão de corda pra vender do bom. Olha, você vai estar na internet, viu? Olha ali, olha, o Iane, o homem ali também que está vendendo ali, olha. Sô Zé, vai estar na internet, Sô Zé. Olha aí, Sô Zé, vai estar na internet o senhor. Você está vendo o coito aqui, olha? Vai estar na internet, mostra pro rapaz aí, olha. Vocês aí, olha, comerciantes. Ele joga no YouTube, que eu já vi ali, já vi, já me vi lá na Feira Livre de Cultura. Tudo aí ele joga, viu? É, é isso aí. Olha aí, gente querido, aquela abraço a vocês que quer sair na internet, no Face. O rapaz joga aí, viu? Sô Zé, vai feijão de corda. Fique mais bonito, Sô Zé, vai feijão de corda. Olha aí, gente querido, aquela abraço a vocês. Eu estou com a forrazinha, viu? Eu estou com a forrazinha, viu? Fique mais bonito, Sô Zé, vai feijão de corda. A moça do carro ficando ali, pode voar, pode voar, todo mundo aí. Você tá na internet e tá no YouTube aí, rapaz, aí, ó, ele me vê na feira livre de cutira, é, São Joaquim Mouros, Panelas, todo mundo aí, rapaz, tá aí, ó. Ô, rapaz, aqui no céu, rapaz, tem mais a internet. Faltam, eu sinto de um bem, que falta me faz meu xadó, mas como eu não tenho ninguém. Obrigado, irmãozinho, aí pode filmar o povo aí, na feira livre de São Joaquim Mouros. Aí até lá, viu, meu YouTube na internet, graças a Deus. Não tá faltando festa pra mim, não vou tocar pra ele agora, viu? Olha aí, pessoal, mostramos um pouco aí do artista, né, da cultura aqui nordestina aí, pra vocês matarem a saudade. E aqui eu tenho um milhinho, milhinho maduro aí, assado aí, ó. Bom, dá quanto? Dois reais assadinho na hora aí, um milhinho. Olha aí, pessoal, vocês sentiram o clima aqui? O sofoneiro aí. E aí, beleza? Xavier Aventura. Xavier. Tá vendendo um CDzinho aí, né? Do menino ali, né? Carrega a frete, né? Beleza? Beleza, pesquisa bem, viu? E aí? Olha aí, ó. Garotinho aí, ó. Valeu. Rapaz, o que vocês acharam, pessoal, desse vídeo? O que vocês acharam dessa feira? Feira boa, né, pessoal? Vocês matando a saudade aqui do nordeste. E eu vou tirando aqui a nossa lista aqui, né? Eita, rapaz. Muito bom. Sim, eu falei pra vocês que eu ia falar, né? Lá em Altinho, mais ou menos, um aluguel no lugarzinho bonzinho é R$ 250,00, pessoal. Lá em Altinho. Altinho, pra você que não conhece, Altinho aqui, é... São Joaquim do Monte, é próximo a Cambo Simpson Félix, a Grestina, Caruaru, né? Que é a capital do forró. De Altinho, mais ou menos, de Altinho pra Recife, é R$ 160,00 e poucos km, ok? Daqui, mais ou menos, aqui eu não medi ainda, daqui de São Joaquim do Monte. Terra da Romaria, conhecido por Terra da Romaria aqui. Como eu falei pra vocês, lá mesmo, uma casinha, você compra uma casinha por R$ 80,00, uma casa boa, topada mesmo, você compra por R$ 300,00, né? Coisinha. Coisinha boa. Rapaz, os membros Enio Guedes, Francisco... E Erivelto, prazer. E você também, que ainda não deixou comentário, que é membro, tem muitos membros aí. Primeiramente, Quero mandar um abraço pra Gil, da pizzaria Vitória, ali em Caraí, São Paulo. Você que quer pizza, aí da região de Caraí. Chama Gil, que vai estar aí. No final da tela vai estar o seu contato aí, o cardizinho. É o bandizinho de Gil Pizzaria, ok? Aí em Caraí, São Paulo. Um abraço pra ele. Também quero mandar um abraço especial pra Elisa e seu esposo Francisco, que está sempre conosco. É um prazer, Elisa. Muito bom mesmo ter vocês aqui. Vamos pros outros abraços aqui. Maria, do Rio Grande do Sul. Ela fica maluca. Com nossos vídeos, rapaz. Chegou mesmo, me emocionei aqui. Acredita? Travou tudo aqui. Não sei se vocês perceberam. Rapaz, é um prazer demais, rapaz. O nosso canal, né? Ter chegado nessa proporção aí que... Ainda vamos passar ali na feira do... Na feira da bolacha, pessoal. Finalizar lá. Fica aí conosco. É um prazer demais, rapaz. Ter vocês junto conosco, rapaz. Tô muito feliz demais por esse canal. Fica até emocionado, pessoal. E até sem fala aqui pra agradecer a vocês. Tanta emoção. Obrigado mesmo. Enquanto vocês vão ver aí o movimento aí, estão vendo o movimento aí, a gente vai falando aqui com vocês um pouco. Me emocionei aqui. Confesso a vocês que quase que eu não aguento aqui, pessoal. Obrigado mesmo, viu? Pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. Maria José falou que está acostumada com nossos vídeos. Passou três dias sem postar vídeo. E fez muita falta, não foi, Maria José? O pessoal perguntando aí. Olha aqui, olha que maravilha, ó. Rapaz, tô com os olhos cheios d'água aqui, pessoal. Eita Deus. Olha aí, ó. É vocês que fazem tudo isso, né? Com a nossa vida. Samuel. Ele agradece muito também. Vanessa. Ela é modelo, né? Vanessa manda... Manda um abraço para o Sul. Aí, Vanessa. Beleza. Parece que é... Tá escrito Mac Off, né? Mac Off. Garota Mac Off. Parece que é assim. Será que eu li direito? Rubens falou que ele e a esposa estão aviciadas. Ele mandou abraço para a esposa... Ná... Ná... Nájila. E para a mãe, Francisca. Ele é de... Guarulho, São Paulo. Roberto Silva. São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço para você. Pessoal, é uma satisfação aqui. O nosso canal está chegando no Brasil, na Índia, Arábia, Malásia, Hidonésia, Estados Unidos, Portugal, até no Paquistão e no Japão. É um prazer demais. Um abraço para todos vocês aí, desses países aí que estão nos acompanhando. Muito. E outros, né? Aí que estão nos acompanhando. Vamos entrando aqui na feira da bolacha. Vocês vão me perdoando aí as travadas que eu dei. É muita emoção aí pelo apoio de vocês. É, Jane? Sempre está conosco, Jane. Olha aqui, a gente passa aqui no setor da bolacha aqui. Bom dia. Olha aí o patrão vendendo uma bolachinha aqui. Que pão é esse? Pão Recife. Pão Recife, rapaz. Olha aí o Pão Recife. Está de quanto Pão Recife? Quatro reais. De sério, Xavier, procura Pão Recife, rapaz. Olha aí, quatro reais o pão Recife. E essa bolachinha aqui, muito boa. É o biscoito, né? É, o biscoito. Biscoito doce. Está de quanto? Está de dez reais o quilo. Dez reais o quilo. Aqui tem mais, ó. Tem a bolachinha... A tradicional de água e sal. É essa. Está de quanto? Dez reais também. Dez reais também. Tem a de coco. Tem a de coco. É dez reais também. Dez reais também. Essa é de coco também. Tem... Olha aí, ó. Vários modelos, né? Vários modelos. Quem quiser, tudo isso... É procurar aqui na... De bal do pão. De bal do pão. Bal do pão. Beleza, meu querido? Obrigado. Nada. E falando no pão aqui, tem um bom, né, Cebal? É. Ó, tem um pão francês aí. Está quanto pão francês? É três por um real. Três por um. Tem um crioulo também. Crioulo doce e abrote. Olha aí, o doce. Obrigado, viu? Obrigado. Boa feira para o senhor. Rapaz, eu estou aqui com meus olhos queimando aqui. Tudo bom? Olha, aqui é bolacha, pessoal. E aqui é o bolinho... Bolinho de goma, né? Bolinho de goma. Conhecido por bolinho de goma. Está quanto? Doze reais o quilo. Doze reais o quilo. Olha que é bolacha aqui, pessoal. É, geralmente é o mesmo preço. Dez reais o quilo. Dez, doze. Doze, né? Muito bom. E o tareco, rapaz? Olha aí. O tareco está quanto? Doze reais. Doze reais também. Vamos mostrar o amiguinho para quem quiser bolacha aqui. Vinha visitar aqui, São Joaquim do Monto, procurar. Nivaldo. Seu Nivaldo. Com prazer, viu? Olha aí, pessoal. Xavier vai agradecendo ao seu Nivaldo. E aqui, pessoal, tem a Mata Fome aqui, ó. Rapaz, ficou grande de novo esse vídeo. Não foi, mas sabe? Eita, rapaz. Olha que delícia. Se delicia aí. Vá se deliciando aí. Eita, Jane Gomes. Guinaldo Possidoni. Ô, Guinaldo Possidoni. Olha aí, ó. Vá se deliciando aí, Guinaldo Possidoni. Enio Guedes, Dilma Santos, Elisa Soares e Francisco. Olha aí, ó. Rapaz. Um abraço para todos vocês que estão nos assistindo aí na Smat TV. Às vezes, não dá para comentar, né? Olha aqui, ó. Que maravilha. De delícia. Maria Selma. Olha, Maria Selma. Mara Queiroz. Márcia Gonçalves. Ô, Márcia. Olha aí, Márcia. Que maravilha, Márcia. Maria José Mendes. Eita, rapaz. Arialva, rapaz. E aí, Arialva. Olha aí, Arialva. Que delícia, rapaz. Maravilha. Tá quanto a Mata Foma, irmão? Mata Foma tem de seis. De seis reais. Ela é de três reais. E o pacotinho do bolo de goma? Bolinho de goma, R$ 1,50. R$ 1,50. Barato igual o bolo de goma. E aqui tem a... Bolo de bacia. Bolo de bacia. Famoso bolo de saia. Famoso bolo de saia. E de quanto? R$ 4,00. R$ 4,00. Muito bom. E o pré-qué também. Pré-qué. Tá de quanto? R$ 4,00 também. R$ 4,00. Beleza. Quem quiser procurar o irmão... Irmão Valmi. Fique na paz, meu irmão. Deus te abençoe sempre. Essa é a terra de Jesus. Tem também a bolacha canela. Tem a bolacha canela? Tem a bolacha canela? Tem a bolacha canela. Bolacha canela. Quanto? R$ 4,00 também. E esse pacotão de Mata Fome? R$ 4,00. R$ 4,00. R$ 4,00. Tem a preta e tem a amarela. Olha aí que bacana. Obrigado pela simpatia. Olha aí o pessoal aí chegando para comprar. Do irmão. E aqui, cadê o professor de matemática? Eu estou procurando o professor de matemática, rapaz. Rapaz. Olha aí o pessoal. Severina Maria. Maria Rosilene. Milton Ribeiro. Sônia ou Sônia? Sônia Lima. João Batista. Prazer, João Batista. Maria Carvalho. Walter Pereira. De Itajaúba. Minas Gerais, né? E John. E aí, John? Olha aí as delícias, John. John disse que vai parar de... De nos seguir. Porque toda vez que ele assiste os nossos vídeos, dá água na boca, rapaz. Cadê o professor de matemática? Não está hoje, não? Deu uma saídinha, rapaz. Olha aí, pessoal. Olha aí os produtos dele. Pão Recife. Ele mesmo que faz, né? Ele mesmo que faz. Muito bom aqui os produtos dele. Tem a manteiga de gado. Está quanto? Sete reais. Sete reais. Olha aí o professor. Olha ele aqui. O meu professor aqui de... Tudo bom, né? Tudo bom, né? Professor... É o professor... Cícero Vieira. Cícero. Rapaz. Deixa eu te dar mais um pouquinho. É que tem duas massas. Tem uma e tem a outra. É, duas, né? Vou colocar ela de volta agora, porque a gente vai ter no freguês, né? Isso. É bom eu te dar mais um pouquinho, né? Quem não se massinou, se vacina, viu? Isso. Vamos passar as promoções. Vamos lá, meu querido. Hoje tem coisa boa, viu? Uhum. Olha aí. Olha aqui. Essa é chamada a bolsa regalia, né? É água de sal pura. Né? Essa é a... É a regalia falada. Regalia. Tá de quanto quilo? Tem manteiga, tem. Tem manteiga. É 12 o quilo. 12. 12. Esse aqui é o... Esse aqui é a broa que a gente faz, né? A broa caseira. Tá de quanto? 3 por 2. 3 por 2. Esse é o pão integral caseiro. Pão integral caseiro. Certo? Esse aqui não tem química, não. Pode comer, que a dieta aqui é... Com ele é garantida. Garantida. É. Quanto? Ele é 50 centavos a unidade. 50 centavos a unidade. Aqui é o bolo de bacia, né? Bolo de bacia, o tradicional bolo de saia. Tá de quanto? Ele é... Eita, delícia. Podido de centavos a unidade. Araruta. Essa é a araruta. Opa. Opa, tudo bom? Toda embalada, toda limpinha. Olha que maravilha. 4 reais. E aqui? Essa é a bisnaguinha. Bisnaguinha, rapaz. É a massa do pão recife. Hum. Certo? Nós faz também. E aqui é o popular, né? Tá de quanto a bisnaguinha? 3. 3 pacotinho. 3 reais. E aqui é o pão recife. Esse aqui é o pão recife. Pão recife. É? Tá de quanto? É 4 reais a unidade. 4 reais. Eu acho que é o melhor da região, viu? Eita, maravilha. Esse é o pão tradicional. É o tradicional pão francês. É o francês. O crioulo. Tem um bolachão, tem um crioulo. Tá de quanto? É 3 por 1 reais. 3 por 1. É. Tem o bolachão, tem o crioulo. É o carteiro nesse bolachão, né? É, chamado carteira. Carteira, é. Olha aí, pessoal. É o carteiro. Por favor, né? Olha, frisando mais uma vez o preço é... 3 por 1 real. 3 por 1. Irmão. Tem o queijinho de manteiga. Ainda, né? Queijinho de manteiga. 17. 17. E a manteiguinha também, direto da fazenda, 7 reais. 7 reais a manteiga direto da fazenda. Irmão, prazer, viu? O prazer é todo o meu. Xavier agradece. Pode mandar um abraço? Pode, eu acho que fica à vontade. Um abraço lá pro pessoal de Laje Grande, né? Da escola Sofia Feijó, né? Olha aí, pessoal. E todos os alunos que fazem aqui a belíssima escola. Maravilha. E também mandar a paz do Senhor Jesus pra todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém, amém, meu irmão. Deus abençoe. É um prazer encontrar pessoas assim, abençoadas igual o Senhor. Prazer todo nosso. Fique na paz. Amém. Amém. Vamos no YouTube, vamos lá. Vamos visualizar, vamos comentar. E deixar o like, né? E deixar o like. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Olha aí, pessoal. Vamos seguindo aí. Muitas pessoas gostam do irmão Professor de Matemática. Olha aí o pessoal comprando. E aí, nos apoiando, já deixando o like. O pessoal deixa o like aqui pra nós, tá vendo, pessoal? Até o pessoal que passa aqui, que a gente passa por eles, eles estão deixando o like pra gente, rapaz. E aqui é assim, você prova o queijinho na hora, né, amigo? Na hora, meu irmão. Rapaz, o queijinho de quadro. Tá bom? Se tiver bom, diga. Se tiver ruim, também diga. Que aqui nós estamos vivos. Eita. Tá quanto quilo? 24, meu amigo. 24, pessoal. Olha aí. Vocês aí estão achando aí, no Rio de Janeiro e São Paulo, estão dizendo que, disseram aí, é 42 reais aqui o quilo, rapaz. Lá no Rio de Janeiro, pessoal, dizendo. Olha. Olha a jovenzinha aqui. Olha aí. Ótimas feiras pra vocês, hein? Também. Obrigado. O seu também. Aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. É do seu também, né? É do meu também. É a manteiguinha de garrafa, o queijinho de manteiga. Muito bom. Bacana demais. E aqui o meu irmão Jonas. Ô, meu amigo. Que bom. Mais uma vez, né, Jonas? Tá, primeira. Tamo junto aí. Você tá em todas, né? Tá em todas as feiras, rapaz. Nós estamos aí. Nosso produtinho lá de Ibirajuba. Ibirajuba. Mais uma vez aqui, pessoal. Tudo lá de Ibirajuba. É vizinho altinho. Queijinho de coalho. Manteiga de garrafa. A gente não vai perguntar o preço hoje aqui. Porque a gente já perguntou ali em cima. Pra não ficar aquele... Geralmente é um preço. Né? Eu quero desejar ao senhor um ótimo trabalho e uma ótima feira pro senhor, viu? E a gente segue aqui e vamos mostrar aqui essa maravilha aqui, ó. Bacalhau, ó. Bacalhau aqui, ó. Shark aqui, ó. Sardinha de balde. Pessoal gosta aqui, ó. Rapaz, se lembrando ontem, rapaz, ontem a minha esposa, ela disse... Eu quero comer shark ou macaxeira, rapaz. Uma sharkzinha com macaxeira é bom, né, amigo? É bom demais. Olha aqui, ó. Bom demais. E o senhor já vai comprar um ano. O bom é achar que é macaxeira. O ruim é o preço. Eita, rapaz. É mesmo, rapaz. O preço. 10 reais. A gente comprou ontem 10 reais, rapaz. Só deu pra uma rodadazinha. Pra duas pessoas. Com macaxeira. Os homens tão com chicote na mão, batem de todo jeito. É, rapaz. É. 40 reais, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? 40 reais. Amigo. Beleza, meu amigo. Ótimas compras pro senhor, viu? Boa sorte, meu filho. Boa sorte. Comenta. Pessoal, olha. Vamos finalizar esse vídeo. Agradecendo a cada um de vocês. Vocês que estão no final da estreia. A gente passou na feira do peixe. Passamos na feira da tapioca. Feira da banana. Mostramos muitas coisas. E aqui a gente finalizou aqui. Na feira do queijo. Bolacha. É muito bacana aqui essa feira, ok? Desde já. Xavera, agradecendo a vocês. Vocês me perdoam. Muitos comentários. A gente lê os comentários ontem até meia-noite. Depois eu sei que teve mais comentários pedindo abraço. Mas não deu pra gente ler. Vou chegar em casa hoje. E vou responder os comentários que deixaram lá no vídeo de Cupira. No vídeo de Cupira. Nos vídeos de Cachoeirinha. De Lajeiro que a gente foi. Catende. Vamos estar em Palmares. Estamos nos organizando pra essa semana ir pra Palmares. Voltar também pra outros lugares que a gente já foi. Vamos pra muitos lugares. Vai ter uma saga de vídeo de lugares diferentes aí. Nos acompanha. Esse é o motivo pra você se inscrever no nosso canal. Onde nós estamos sempre em cidades diferentes. Fazendo sempre a diferença pra vocês. Que nos amam de coração. Porque isso a gente sente através dos comentários aí. O amor de cada um de vocês. A simpatia. Vocês também são muito simpáticos. São pessoas abençoadas. Que sempre estão nos seguindo. Aqui através dessa plataforma do YouTube. Ok? Tamo junto. E Samuel pra semana vai aparecer junto conosco. Mais peixe bacalhau aqui. É o peixe salgado. Esse tem sal. Tem feijão ali. Pra vender. E com essas imagens a gente vai agradecendo a cada um de vocês. Ok? Sem mais delongas. Xavier Aventuras diretamente da feira de São Joaquim do Monte. Região Nordeste. Aqui em Pernambuco, Brasil. E aí